Boa noite, Eduardo. Boa noite, Poli. Boa noite a todos que estão entrando. Em breve iniciaremos a vigésima live da Revista de História da USP. Júlio, já entrevistado e parceiro de sempre, Ana, Fernanda, Tomás, Lucas, os espectadores de sempre. Estamos esperando aqui o Jorge chegar. Boa noite, Júlio. Estamos esperando o Jorge chegar para nós iniciarmos a live número 20 da Revista de História. Então, muito boa noite para todos que estão chegando. Já, já, nós começamos a conversa com o Jorge Grespan. Jorge já está entrando. Boa noite para todos que estão nos assistindo nessa live 20. Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Como é que está? E aí, a minha cara está... Está ótimo, está ótimo, não? Está bem enquadrado, o som está bom, está tudo direitinho. Perfeito. Já temos mais de 50 pessoas acompanhando. Daqui a pouquinho a gente começa a conversa mesmo. Podemos esperar cinco minutos, Jorge, para o pessoal acabar de entrar? Isso, perfeitamente. Acho bom. Ótimo. Então, seis e cinco, a gente começa essa vigésima live da Revista de História. Aproveito para dar um aviso a vocês. Até agora, as lives foram semanais. A partir dessa semana, elas se tornam quinzenais. Motivo técnico, exaustão do entrevistador. Então, a partir de agora, elas se tornam quinzenais. Vamos ver se ano que vem a gente consegue restabelecer a frequência semanal. Mas, para esse final de ano, vamos para as quinzenas. E na próxima, daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, o nosso entrevistado vai ser Sean Purdy, também do Departamento de História da USP. Hoje, José Lê, grande responsável pela revista, já está aí nos assistindo. A Mirx, que não perde nenhuma. Então, já já a gente começa esse bate-papo com o Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão dizendo que nós somos os dois melhores professores, Jorge. Houve algum erro? Houve 50% de erro. Porque o Jorge, sem dúvida nenhuma, é. Mas, muito obrigado pela gentileza. Imagina. É, muito claro que... Fico contente que as pessoas digam essas coisas. Teve uma vez, que teve um... Há muitos anos atrás, eu me lembro que teve um cara que... Aluno lá, que entrou no meu seminário, quis me provocar e disse É, você está fazendo um esquema de seminário que nem o da Ilana Blay e o do Piano. Eu disse, bom, primeiro, muito obrigado. Eu também que me acompanha o Piano. E faz ela. É. E também foi uma grande professora. Ai, ai. Formas de elogio, né? É, ele quis fazer uma crítica e no final me fez um grande elogio. Ai, ai. Eu estou com o celular, por enquanto, na mão aqui, porque eu estou carregando ele um pouco mais, para ficar com 100% mesmo. Tá. Daqui a pouquinho, se a gente for começar, eu coloco ele no lugarzinho certo dele, para ficar certo. E se em algum momento você quiser parar um pouquinho, para ajeitar aí a posição, é só dar o toque. Não tem problema nenhum. Claro, acho que não vai precisar, não. Acho que está tudo certo. Tá certo. Já temos aí um minutinho, para seis e cinco. Um atraso regulamentar de cinco minutos. É normal. Eu também faço isso nas minhas aulas online, né? Para dar tempo das pessoas entrarem. Bom, agora seis e cinco. Podemos tocar o barco, né? Certo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui direitinho. Bom, muito boa noite a todos que estamos assistindo. 62 pessoas nesse... 64. Não está subindo. Não para de subir. Nesse momento. A live número 20 da revista de História da USP. Hoje, com o imenso prazer de receber o Jorge Grespan, colega queridíssimo de departamento. Jorge é graduado em Economia e História pela USP. É doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Fez pós-doutorado em Filosofia na Freie Universität Berlin. Eu não sei se eu pronunciei corretamente. E é livre docente em História também pela USP. Professor da área de Teoria de História no Departamento de História da USP. já há mais de 30 anos. E dos programas História Econômica e História Social também, lógico, vinculados ao Departamento de História da USP. As linhas de pesquisa do Jorge Grespan abrangem diversos temas, como dialética em Marx, dialética em Hegel, crítica da economia política, crises econômicas, marxismo no século XX, marxismo no Brasil e na América Latina. Ou seja, há eixos comuns, mas há um repertório, há uma variedade ampla de temas que ele aborda. O Jorge publicou diversos artigos. E, entre os livros, eu destaco o Negativo do Capital, Conceito de Crise na Crítica de Marx e a Economia Política, que foi a tese de doutoramento do Jorge. Saiu primeiro numa edição da UCITEC, de 1998, e depois uma segunda edição pela editora Expressão Popular, em 2012. É autor também, e daí tem relação direta com a nossa conversa de hoje, de Revolução Francesa e Iluminismo, publicado pela editora Contexto em 2003. Autor de Folha Explica Marx, Publifolha, 2008. E, recentemente, Marx e a Crítica do Mundo de Representação Capitalista, que foi editado em 2019, ano passado, pela Boitempo. Jorge, uma alegria ter você aqui. Várias pessoas, conforme nós divulgávamos a sua entrevista, várias pessoas comemoraram, celebraram, te encontrar por aqui, e com um tema que é um tema interessantíssimo. E é justamente por aí que eu queria começar. Iluminismo é um daqueles temas e uma daquelas palavras que são tão usadas que, a partir de um momento, as pessoas partem do princípio que já sabem o que aquilo significa, o que aquilo é, e não param para pensar sobre o sentido, sobre o significado, o que se quer dizer exatamente quando se fala em iluminismo. O termo aparece na bibliografia das mais várias maneiras, é um tema constante, por exemplo, em provas de vestibular, é um tema que está na bibliografia didática com muita frequência. E é justamente nessas horas, em cima desses temas, que é importante dar aquela paradinha e falar assim, mas afinal de contas, o que é iluminismo? Para você, o que é iluminismo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. pela apresentação tão bonita que você fez. E muito obrigado para eu e da república que participaram. E para as pessoas que estão assistindo, que estão participando também, bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui presentes nesse começo de noite. Bom, pois é, iluminismo é um tema, como você falou, um tema que, inclusive, especialmente depois da famosa dialética do iluminismo, dialética do esclarecimento do Horkheimer e do Adorno, acabou sendo um tema expandido. Inicialmente, se queria dizer um movimento filosófico do século XVIII, e acabou que se expandiu para caracterizar toda uma forma de saber, uma proposta de saber que o Adorno e o Horkheimer localizaram já desde a antiguidade grega. Eles interpretam a Odisseia de Ulisses como sendo já uma forma de iluminismo, etc. Digamos que seria como uma estratégia de conhecimento e de ação. Mas eu estou querendo, por isso, justamente no título, focar mesmo no iluminismo como um movimento de ideias do século XVIII. E um movimento de ideias que, de modo geral, é concebido como, como, vamos dizer assim, um movimento racionalista, como um movimento em que havia uma pretensão de conhecer tudo, de tudo saber, etc. E um pouco a minha intenção, já ministrei vários cursos, faz algum tempo já que eu parei, mas ministrei no passado vários cursos sobre isso, na graduação da História, e a minha intenção sempre era desmistificar um pouco e mostrar que o iluminismo ele foi um movimento que, enfim, era muito bem contextualizado, ele estava muito dentro do seu contexto, isso é perfeitamente sabido pelos seus participantes, e ele é mais um movimento de ideias que tem alguns traços em comum e um projeto em comum e, de fato, vamos dizer assim, uma espécie de escola filosófica coerente e que isso ela não era. Existia uma grande variedade do pensamento e debates internos, inclusive, entre os vários autores que consideravam, vamos dizer assim, iluministas. Aliás, o próprio termo é um pouco tardio. Os franceses falavam das luzes, os séculos dos séculos, etc. E a palavra iluminismo foi cunhada a partir da tradução alemã dela, a Aufklärung. O interessante é que é quando ele se expande da França, da Inglaterra para as periferias da Europa, no caso, eram a Escócia, a Itália e a Alemanha naquele momento, é que a palavra acaba ganhando um significado e, quase como sempre, ela tem um sentido tardio. Enfim, a palavra Aufklärung surgiu no contexto alemão e aí houve um debate na França e na Alemanha justamente sobre o que era Aufklärung. E vem a resposta famosa de Kant. Vários autores escreveram textos respondendo a essa pergunta e a resposta de Kant acabou sendo a resposta canônica, vamos dizer assim, apesar de ser escrita lá no final do século XVIII, portanto, no momento em que a própria Aufklärung na França estava já perdendo o gás. como é a resposta do Kant? O Kant diz que o que Aufklärung pode ser pensado dentro deste, a partir de um lema latino, que era sapere alde, que quer dizer ousa saber, quer dizer, ousa servir-te do teu próprio entendimento, diz o Kant, sem seguir o entendimento de mestres ou de qualquer autoridade intelectual. Então, você pode até conhecer o pensamento dessa autoridade intelectual, mas você tem que pensar por conta própria. Então, no fundo, ele resume aqui, e em seguida sai expondo, ele resume aqui o que era aquele século inteiro, ou talvez mais ainda do que o próprio século XVIII, chegando mesmo no século XVII, que era a ideia do direito de tudo criticar. Então, esse direito à crítica, muito mais, que é a crítica que se volta, inclusive, contra a própria razão. Então, muito mais do que uma vertente racionalista ou otimista, o iluminismo era a afirmação do direito de tudo criticar. E, portanto, ele estava perpassado por um ceticismo em relação a ele próprio, em relação aos próprios limites do saber. E esse justamente vai canteando com as críticas da razão. Então, ele diz, no começo já da primeira crítica, a crítica da razão pura, ele diz, o iluminismo até agora criticou tudo. Ele só esqueceu de criticar uma coisa, ele mesmo. Então, é um projeto de crítica da própria razão. Maravilha. você falou que prefere, nesse momento, gosta agora de enquadrar o iluminismo, pensar o iluminismo no contexto da sua expressão inicial no século XVIII. Eu vou querer voltar a isso, mas, antes disso, qual é o sentido de falar de iluminismo hoje? Por que falar de iluminismo hoje? Conforme você falava, eu lembrei de um comentário de um amigo, muitos, muitos anos atrás, na época em que o Rouanet publicou aqueles volumes, as razões, o iluminismo, etc. Nós estávamos lendo, nós trabalhávamos juntos numa escola e estávamos lendo esses livros e discutindo. Um dia ele pegou o livro e falou, esse sujeito é um iluminista. Você acredita que hoje em dia exista um iluminista? Qual é o lugar, qual é o motivo, qual é o sentido de discutir iluminismo hoje ou de ser iluminista? Porque, certamente, usar. É, sem dúvida. Essa é uma grande questão. E o teu amigo colocou uma questão importante. são essas questões que a gente tem que, a todo momento, meditar a respeito do significado desse termo iluminista, do que ele foi, do que ele foi esse movimento. E se a gente pensar que o iluminismo não é uma postura simplesmente otimista em relação ao progresso da humanidade, ao progresso da razão, etc., mas que a razão de que o iluminismo fala é uma razão essencialmente crítica, então a gente tem que, como eu estava falando, o direito de tudo criticar. A retomada do iluminismo, então o Rouanet como iluminista, não era o Rouanet pensando lá, de acordo ainda com os cânones do século XVIII, e sim retomando a ideia de que os seres humanos têm que pensar por conta própria e não seguir a autoridade de nenhuma autoridade espiritual, intelectual, etc., mas pensar por conta própria e ter o direito de tudo criticar. Então o movimento do século XVIII é um movimento importante porque ele recolhe do século XVII, aí é uma questão histórica, da contextualização, as coisas começam no século XVII como as grandes revoluções na Inglaterra, as revoluções políticas. Primeiro, a Revolução de 1640, 1660, e depois a Revolução Gloriosa. O que está colocado em xeque ali? Está colocado em xeque o poder do rei, está colocado em xeque o poder do soberano, e surge a ideia de que o poder, vamos dizer assim, está com o parlamento, com os representantes, portanto, da sociedade organizada. vai surgir aí a própria ideia de sociedade civil, de sociedade organizada, civil, etc., que é a fonte verdadeira do poder. A partir deste momento da crítica, a crítica do poder, se desenvolve também a crítica da religião, não tanto como crença pessoal, embora isso também apareça em vários autores, mas a crítica da religião como um sistema de dogmas. Quer dizer, então no fundo o iluminismo é uma atitude intelectual de crítica a qualquer dogma. Dogmas políticos, dogma religioso, dogmas científicos, a qualquer tipo de dogma. Sempre a atitude da suspeita. É claro que o iluminismo tem várias correntes, mas de modo geral essas correntes todas são unificadas por essa atitude da suspeita. O que significa iluminismo hoje? significaria manter essa atitude da suspeita, do desejo e, vamos dizer assim, do direito, exercer o direito de crítica, e significa retomar justamente a possibilidade de querer conhecer as coisas e através desse conhecimento não adquirir, vamos dizer assim, um controle técnico a respeito do mundo, mas adquirir uma capacidade de suspeita e de crítica. Então, isso eu acho uma atitude importante, porque, ao contrário do que pensavam alguns iluministas, que haveria um progresso, como Condorcet pensava isso, por exemplo, outros não. Voltaire, por exemplo, sabia que o mundo era feito de idas e vindas. E nós estamos vivendo, ainda, em pleno século XXI, um momento de aparente retrocesso em relação, inclusive, ficando aquém ao que o próprio iluminismo do século XVIII havia alcançado. Então, eu tenho a impressão que, quando eu até sugeri esse tema para a revista, era também em função do momento histórico que a gente está vivendo e que a discussão não é só uma discussão histórica no sentido de um recorte do passado, mas é uma discussão em que a gente está dialogando no presente com o passado em função de todo aí um obscurantismo muito forte que está rolando no mundo. Fundamentalismos de vários tipos. E tudo isso é exatamente o contrário. De certa maneira, tudo isso é a infame ao qual o Voltaire se referia quando ele dizia que a meta era esmagar a infame. nem tão importante, acho que é atual. Muito atual. Exatamente. Muito atual. Você começou a contextualizar agora, já tinha falado na importância da contextualização e agora começou a contextualizar remetendo às revoluções inglesas, etc. Quando começa? É aí que começa o iluminismo? Quando começa? Em que momento, em que circunstância está o pontapé de largada? O pontapé de largada é uma expressão esquisita, o pontapé inicial. Eu tenho a impressão, estudando coisas, que é considerado como um movimento francês. No entanto, coisas, na minha opinião, começaram na Inglaterra. Começaram na Inglaterra justamente nesse século XVII. Claro que tem vários elementos aqui que vão sendo tramados, como, por exemplo, durante os sete sociais, um contrato. Passando justamente a ideia de que as relações sociais não são mais relações feudais, relações de feudo-vassalagem ou relações de confiança. Um ponto muito importante da história toda foram as guerras de religião. porque até o protestantismo vingar, no começo do século XVI, havia uma unidade espiritual por parte do cristianismo, da igreja católica, principalmente na Europa Central e Ocidental, que garantia, vamos dizer assim, um sistema de confiança e de feudo-vassalagem, que falhava muitas vezes, mas que era um movimento comum. Os vassalos tinham a mesma crença dos seus suzeranos. E o final, por exemplo, da Guerra dos Trinta Anos na Alemanha, em 1648, é muito interessante. O Tratado de Westfalia diz explicitamente o súdito tem que ter a religião do seu rei, do seu senhor. Então, muita gente, inclusive, se mudou dentro da Alemanha. Teve pessoas que estavam num Estado católico, mas queriam manter a sua religião luterana e se mudaram para um principado luterano. Outros fizeram o contrário. Então, isso marca muito bem como a relação de súdito ou de vassalo era uma relação que passava pela comunhão das crenças. E no momento em que a Reforma Protestante rompe isso, e no caso da Inglaterra, a Reforma Protestante passa pelo anglicanismo, e aí surgem duas divisões, quer dizer, o anglicanismo oficial da igreja da igreja da Inglaterra, da igreja da Cantuária, em que o rei era o chefe da igreja desde Henrique VIII, etc. Aí você tem a dissidência católica de gente que nunca se converteu ao anglicanismo, e você tem, por outro lado, a penetração do calvinismo dentro da Inglaterra, e aí, então, surge uma guerra de religião, que é, ao mesmo tempo, uma guerra civil, e o rei é acusado justamente de não ter a mesma religião de uma grande parte dos seus súditos. E aí, esse dilaceramento. Bom, o que acontece é o seguinte, feito isso, a partir do final do século XVII, início do XVIII, está muito claro para os pensadores políticos, já no final do século XVII, um pensador como Locke, como John Locke, que é uma figura central nessa história toda, está muito claro para ele que a base da construção de uma filosofia política não pode ser mais a religião, porque a religião justamente não permitia mais uma unidade, não dava mais uma unidade para as pessoas. E onde é que havia a universalidade agora, se não era mais a religião? Era na razão. Quer dizer, se uma coisa, então, corresponde à natureza humana, é o fato de que nós todos somos, digamos, racionais. a discussão toda é o que é? A racionalidade. E aí, havia uma polêmica grande, o próprio Locke discordava dos racionalistas, do tipo Hobbes e Descartes, etc. Mas a questão é o ser humano é uma natureza em comum. E é nessa natureza em comum que tem que ser baseada agora as leis gerais e universais que fundamentam a ética e, a partir daí, a política. E não mais a religião, porque a religião não é mais um terreno comum, é o terreno da disputa. Então, com isso, desaparece, começa a se fundar uma filosofia política e começa a se fundar uma nova filosofia política, que é o começo de todo o caminho iluminista. E qual é a questão? É imaginar que existe um estado de natureza, uma natureza humana que é invariável, que define o que o ser humano é em todas as épocas e em todos os lugares, e é sobre essa natureza humana que se funda o poder, mas, ao mesmo tempo, é essa natureza humana que é o grande limite do poder. qualquer soberano que atente contra os princípios dessa natureza humana, ele está violando as regras, enfim, da boa política e está incorrendo na tirania. Surge, então, a ideia de revolução. O direito de revolução aparece justamente já no pensamento de Hobbes, mas depois no pensamento de Locke como sendo o soberano que não respeita o direito natural básico. No caso de Hobbes, o direito natural básico é o direito à vida. Então, o soberano que não garante a segurança dos seus súditos é um tirano que tem que se afastar. No caso de Locke, ele vai mais longe. A natureza humana faz parte dela o trabalho, a subsistência, as trocas, a situação de riqueza. E todo e qualquer soberano que interfira nessa etapa, digamos, econômica, ele está cometendo também um ato de tirania. E daí a gente vê que surge nesse momento o liberalismo econômico. Quer dizer, já que as trocas, o comércio, a moeda, a riqueza, tudo isso faz parte da natureza humana, então, interferir nessa natureza humana, qualquer ato político que interfira no mercado, nas trocas, etc., é um ato de tirania. Daí vai surgir o lema da fisiocracia francesa de 1760, que é o laissez-faire, laissez-passer. Mas começa justamente ali na Revolução Inglesa, começa com Locke. Então, temos esse elemento importante aqui. Está certo. O Guilherme Chorro perguntou agora há pouco, é nosso aluno de graduação, o Guilherme perguntou agora há pouco se Hegel também não acreditava num processo de evolução contínua do pensamento humano e que esse processo de evolução contínua do pensamento humano desembocaria numa evolução como um todo das condições da sociedade. Ele pergunta se Hegel via assim e se o iluminismo também segue essa rota. Então, justamente o grande pensador que segue essa rota é o Condorcet. Agora, um dos primeiros filósofos da história, aliás, que inventou o termo inclusive filosofia da história, que é um termo inicialmente bizarro, foi o Voltaire. E o Voltaire não pensava isso. Voltaire não pensava num caminho reto em direção à revolução. Condorcet pensava isso até porque Condorcet foi um revolucionário. Ele estava em plena Revolução Francesa. Interessante que ele também é vítima da Revolução Francesa. Ele é preso e antes dele ser executado ele se suicida. No entanto, ele diz esse texto dele sobre a história que é uma espécie de legado otimista em relação ao que vai acontecer. No caso de Voltaire, ele não tem esse otimismo. Ele é tão cético que ele acha que existe muita chance mesmo de que o progresso das luzes ocorra, mas ele tem que haver um empurrãozinho. Ele não vai acontecer como um processo automático. Ele vai acontecer como um processo que depende, por exemplo, de filósofos como ele divulgarem as suas ideias ou dos enciclopedistas e, em alguns casos mais terríveis, depende, inclusive, do despotismo esclarecido de alguns déspotas e, por isso, o Voltaire apoia o Frederico da Prússia, apoia a Catarina da Rússia, dizendo, bom, diante da barbárie, dos costumes na Alemanha e na Rússia, foi necessário, de fato, é necessário um despotismo ali para impor. Porque nada disso é um processo automático. o que o Hegel pensava não era um progresso nem nada disso. O que o Hegel era otimista era em relação ao progresso da liberdade. Então, aí existe um deslocamento, no caso da filosofia que começa com Kant e vai até Hegel e a ideia toda é a liberdade. Ele diz que o ser humano vai se tornando cada vez mais livre. Quanto mais livre ele se torna, mais ele exerce a liberdade. E é um paradoxo. É como se essa liberdade fosse, então, algo necessário. Existe quase que uma obrigação de ser livre. Uma formulação aqui do Hegel. O ser humano não consegue deixar de ser livre, porque essa é a natureza dele. Então, no fundo, exercer a liberdade não é algo automático. Exercer a liberdade é algo que passa pela consciência, pela autoconsciência. Mas isso faz parte do ser humano. Então, a liberdade é a faculdade de dar para si mesmo as suas leis, de ser autônomo. Isso é um padrão também do iluminismo dentro do marco kantiano. Então, ser livre é dar para si mesmo as suas leis. E não exatamente ser racional num sentido cartão de palavra ou nada disso. Então, o Hegel via o progresso da liberdade, mas, claro, ele sabia que esse progresso era cheio de idas e vindas também e que era preciso às vezes dar um empurrãozinho histórico também para que a coisa continuasse. Fantástico. Você enfatizou bastante a matriz inglesa, trabalhando com o Locke, notando o ponto de inflexão que ele representa nessa constituição do iluminismo, etc. E o André Sekel nos pergunta, e daí eu vou trazer a pergunta dele e já vou encaixar uma minha também, o André Sekel pergunta se os libertinos franceses como Gassandir e Nodê não antecederam, de certa forma, a expressão que ele usa, de certa forma, o pensamento do Locke. E daí eu junto nesse trânsito, nessa travessia do Canal da Mancha para sair da Inglaterra e chegar à França, eu junto uma outra questão com você que é algo que está presente em grande parte do ensino de história, sobretudo no ensino básico de história, quando se trata de iluminismo, o vínculo com a Revolução Francesa. Então, o André pergunta sobre os libertinos, Gassandir e Nodê, e eu pergunto sobre a Revolução Francesa. Como que o iluminismo se junta com isso? De fato. Vamos dizer assim, eu digo que o iluminismo começa ali nas Revoluções Francesas, mas, claro, tem um movimento de ideias, um movimento importante que surge já no século XVII de contestação do racionalismo cartesiano. Então, o racionalismo cartesiano, por um lado, é iluminista, na medida em que ele afirma o direito de tudo criticar, mas o direito de tudo criticar do Descartes é muito mais retórico, porque justamente esse é o método cartesiano. Então, nas meditações, ele vai dizer eu posso duvidar de tudo, eu posso chegar a duvidar até de que eu exista. E aí ele faz, duvida de que eu exista, mas aí ele se dá conta que para duvidar é preciso ser. Portanto, se ele duvida, se ele pensa, é porque ele existe. E aí ele começa a reconstituir todo o difícil das certezas do jeito que ele quer, colocando as matemáticas, na base do conhecimento e não o conhecimento empírico, mas as matemáticas na base de tudo. O que acontece no final do século XVII, mas isso é muito impulsionado pelas revoluções inglesas, mas também existe isso, claro, em outros lugares, na Holanda, com Spinoza, etc., é uma reflexão crítica em relação a esse papel dessa razão cartesiana dentro do conhecimento em geral. E no caso específico do pensamento libertino, isso é bastante importante. Isso vai ter uma história associada ao iluminismo, depois, durante todo o século XVIII, que é muito importante e mesmo nesse ponto da literatura mesmo, da literatura de ficção libertina, etc., é um ponto essencial porque uma das questões mais contundentes da crítica do iluminismo em geral é a crítica aos costumes. E justamente esses costumes, quer dizer, esmagar a infame significa esmagar em todo o conjunto de costumes cristãos, então a ideia da família e tudo isso, cristã, e essa literatura que é corrosiva de tudo, é literatura revolucionária. Então, eu me lembro de argumentos de historiadores como Robert D'Arton, por exemplo, que fez bastante sucesso numa época e que dizia que não relacionava muito, pegando um pouco a tua questão, a Revolução Francesa com a literatura iluminista, porque a literatura iluminista não era tão política, era mais uma literatura de costumes, inclusive, em alguns casos, pornográfica. A gente lembra, por exemplo, do Retif de la Bretonne, que era um... Só que, no entanto, isso também era uma literatura revolucionária, não é diretamente política, mas é indiretamente também política e revolucionária. E o fato das pessoas lerem isso foi preparando, inclusive, os espíritos para o direito de tudo criticar, para, enfim, criticarem aquela figura da família real, que era a base da família francesa, burguesa, etc. Então, a relação entre Revolução Francesa e iluminismo, se a gente pensar numa dicotomia, do pensamento de um lado, do político, da ação política do outro, realmente aí tem vários nós. Mas se a gente pensar que a própria Revolução, além de ser um processo de ação revolucionária, era também um processo de pensamento revolucionário, que os caras que estavam lá participando, desde a primeira hora, um Mirabó, um Lafayette, e depois passando pelos outros, pelos jacobinos, etc., eles estão pensando a Revolução. Então, nesse caso, existe um avanço do próprio processo. Como a gente falou, ele está no meio da Revolução Francesa, pensando a história dentro de um processo revolucionário. Assim como antes, quando um Retif de la Breton escreve textos, digamos, que podem ser considerados pornográficos, ele também já está fazendo a Revolução, propondo uma Revolução de costumes. Ou quando um autor francês está, digamos, fazendo a obra de Newton, e mostrando que o universo funciona sem que Deus precise interferir a todo momento, ele está tirando Deus de fora da jogada e mostrando que o mundo funciona sem Deus. E preparando com isso também o caminho para as pessoas tomarem o destino nas suas mãos, sem precisar ficar recorrendo a uma força transcendental, que as ajude no seu destino, etc. Então, tanto a teoria revolucionária é uma prática já, como a prática revolucionária já é uma teorização. Já eles também, os sujeitos da ação revolucionária, estão se pensando e estão promovendo um debate de ideias. Só que muitas vezes, claro, o debate de ideias se deu de uma maneira lenta, e a gente sabe que a guilhotina funcionou bastante nesta época. tem um monte de perguntas, não vai dar para a gente lidar com todas, mas eu vou pescar aqui uma do Tomás Labate, que lembra do Poasar, a crise da consciência na Europa do final do 17, começo do 18, e destaca o fato de que o azar atribuía a autores como Hobbes ou Spinoza uma contribuição muito importante para essa tendência crítica às autoridades ao poder instituído, monarquia, igreja, etc. Então, um caminho de construção do iluminismo que é mais, que é bastante amplo, na verdade, que passa por muitas matrizes, muitas origens. Claro, claro, é sem dúvida um ponto fundamental do iluminismo é o conceito de natureza humana. E isso vai, se a gente quiser, começa a ser posto em circulação pelos jesuítas, enfim, pelos filósofos, em parte jesuítas, mas em parte também os escolásticos espanhóis do final do século XVI, como os pares, etc. Que estão retomando a tradição aristotélica e tomista e pensando aqui já um conceito de natureza humana. Depois, no começo do século XVII, o Grócius, que é holandês e está elaborando uma teoria do direito internacional que dá, inclusive, o direito para a Holanda de se meter em todas as redes de comércio mundial. E aí, para ele, é importante fundar esse direito holandês no ius gentium latino, quer dizer, também a ideia de que o ser humano é igual em todas as partes e, portanto, não pode haver limites e barreiras que interfiram nesse livro intercâmbio dos seres humanos. Então, tudo isso vai preparando o terreno entre o fim do XVI e o começo do XVII, essa retomada de uma postura empirista, aristotelista, etc. No caso de Hobbes, eu acho que Hobbes foi muito forçado a entrar nos termos do debate. Esse debate já estava começando na Inglaterra em função da luta do parlamento inglês contra o rei por volta de 1620, começa o debate aqui a respeito de quem tem autoridade e o parlamento inglês reivindica a lei constitutinária inglesa, portanto, os costumes e diz que o rei é adepto, enfim, é o cara que baseia o seu poder no direito romano, no direito positivo escrito, enquanto que eles defendem e é justamente desse embate quem vence é o parlamento, quem vence, portanto, como matriz jurídica é o direito constitutinário. Hobbes está embutido nesse debate. Esse debate começou ali por 1620. Um dos grandes participantes desse debate é Francis Bacon, que é um filósofo em geral citado, por exemplo, por Adorno como filósofo da ciência, filósofo da nova ciência que está surgindo e ele é isso, mas ele também era um partidário da monarquia, dos reis Stuart e ele tem teoria política também. esse caldo todo vem acontecendo e Hobbes não é nenhum inovador nesse sentido de começar esses conceitos, nem Spinoza, porque antes de Spinoza havia Grosses na própria Holanda, antes de Hobbes havia esse debate todo, só que esse debate vai tomando corpo e a questão toda que eu quero colocar é o seguinte, mas o que essas pessoas estão pensando? qual é o tema que está pautando o pensamento deles? Porque os filósofos podem estabelecer diálogos lá com Platão, com Aristóteles, com Assímenes, com quem eles quiserem, mas isso sempre em função de um tema que o tempo está propondo para eles e isso é que é o sentido da contextualização que é importante, existe uma pauta que está sendo colocada e essa questão que está sendo colocada no século XVII para os ingleses e é isso a minha questão é, no fundo, a reconstrução do Estado quando finalmente na década de 40 e é nessa década que o Hobbes escreve o Decive e depois o Leviatã quando na década de 40 do século XVII o rei é derrubado o parlamento se afirou como a única e a Inglaterra tem a única experiência republicana dela na história inteira foram esses 12 anos entre 1640 até 1660 com o parlamento numa república etc e tal nesse momento o Estado vai ser refundado e aí se discute inclusive quem são os cidadãos e tem um famosíssimo debate que acontece no pátio de uma igreja numa colina de Londres que ficava um pouquinho fora da cidade hoje em dia fica lá dentro que é Putney em que o exército do Cromwell que era constituído basicamente digamos pela classe média rural não era um campesinato dispossuído nem nada era uma classe média rural basicamente um pouco de gentleman também e eles debatem agora quem é que vai poder votar e quem é que vai poder ser votado nesse novo Estado então logo em 1647 logo em seguida em 1650 Hobbes escreve o Leviatã então ele está nesse contexto do debate o que dizem os mais radicais são os famosos levelers os niveladores o que dizem os niveladores que todo mundo deve ser eleitor eles propõem o sufragio universal claro sufragio universal só para os homens sexo masculino a partir de 21 anos de idade e que não sejam criados não sejam empregados eles tem que ter uma propriedade privada mínima que seja para dar a eles autonomia para eles poderem votar em quem eles querem então com isso a gente já está percebendo a limitação do sufragio ele é universal entre aspas mas os outros não tem que ser uma propriedade maior o debate em todo que está acontecendo em Putney e nessa reestruturação do Estado inglês é no fundo essa quem é cidadão então é a sociedade cidadã a sociedade civil que está em formação e aí esse vai ser a grande pauta do pensamento e que vai ser a pauta que vai dizer existem limites para o poder do soberano então a ideia de soberania que tinha sido proposta pelo Jean Baudin lá no final do século XVI com os seis livros sobre a república então ele pensa num poder soberano um poder super homine acima de todos essa ideia agora no contexto das revoluções ingresas acaba dizendo não ele é soberano mas ele também tem seus limites e aí então é nesse contexto dos limites que surge a ideia de crítica e claro que ela vai ter várias vertentes mas essas inclusive do pensamento religioso da crítica religiosa o próprio debate interno de protestantes luteranos calvinistas católicos etc esse debate interno também vai levar a um certo cansaço em relação à religião e finalmente há uma proposta como Locke faz em 1693 com as cartas sobre a tolerância então do tipo ele propõe que os cristãos tenham tolerância uns com os outros claro outras religiões não judeus e outro agora entre os cristãos que haja tolerância vamos parar com essas guerras todas e vamos fundar o Estado sobre bases laicas então é só um ponto eu falei demais deve ter mais perguntas não tem um monte mas a gente não vai dar conta mesmo e é ótimo te ouvir falar então pode mandar brasa em meio às várias questões tem discussão sobre iluminismo escocês com Hegel relação universalismo particularismos o Chico nosso nosso colega diz que você é um iluminista iluminado tem dúvidas sobre a relação dos pensadores iluministas com as colônias eu queria eu queria trazer como não dá conta não dá pra gente dar conta de tudo eu queria trazer a discussão pra cá mas fazendo uma pequena uma pequena estação intermediária antes de chegar aos dias de hoje trazer de volta para os dias de hoje fazendo uma pequena parada na estação intermediária porque eu acho que tem bastante a ver com as suas discussões com seus escritos que é a pergunta da Lore Junqueira sobre a relação isso dá umas 10 lives mas sobre a relação do pensamento iluminista com o pensamento do Marx antes da gente chegar ao 21 vamos passar um pouquinho pelo 19 e pelo 20 bom pois é uma relação interessante do Marx com o pensamento iluminista passa pela ideia do materialismo inclusive o iluminismo do século Marx inclusive se refere todo o tempo para os autores materialistas do século XVIII mas o que era o materialismo a ideia de superar a visão alta do ser humano era típica do século XVII então basicamente o educationalismo Descartes ainda Spinoza ainda então é uma coisa importante isso eles ainda pensavam que o ser humano era dual era corpo e alma e o corpo e alma eram duas coisas diferentes ou duas substâncias diferentes para usar o termo inclusive Spinozista eram duas substâncias diferentes a alma era o pensamento e o corpo era a extensão e aí vem a discussão toda disso e Descartes também fala isso e ele assistia inclusive as sessões de anatomia o Rembrandt pinta aquela famosa aula de anatomia e um dos que está assistindo lá todo mundo sabe Descartes e ele vê isso muito interessado ele está interessado especialmente na anatomia do cérebro para saber onde é que está o ponto de junção do corpo e da alma e ele acaba achando que está na glândula pineal é muito interessante os neurologistas hoje em dia dão risada mas ao mesmo tempo ele não está muito longe da verdade no meio do cérebro que regula a distribuição de vários hormônios e tal e de humor e depois dessas discussões duais que também tem a ver muito com a religião com a eucaristia ou seja com a transformação do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo então essa natureza dual que é fundamental para a igreja também depois de tudo isso o que começa com o Locke mas principalmente se afirma com os materialistas franceses como Doubar como que era alemão mas enfim estava no ambiente intelectual francês como Condillac como Morelli o que se afirma com esses caras é a ideia de que não o ser humano tem uma natureza única e qual é que ela é? o corpo não tem corpo e alma o que a gente chama de alma são justamente bom para começar o conhecimento todo ele se estrutura a partir dos cinco sentidos então existem vários tratados sobre os sentidos o Diderot mesmo escreveu a carta sobre os cegos a carta sobre os cegos dos mudos para entender como é que os sentidos se organizam o Condillac tem o tratado das sensações então a questão das sensações do empírico para eles é fundamental e todo o campo das ideias vai se elaborar a partir digamos de uma abstração consecutiva dessas sensações então cada vez mais quer dizer mesmo as ideias mais abstratas as ideias da matemática elas são deduções projeções dos cinco sentidos das impressões que os cinco sentidos colhem então quando se afirma a natureza única do ser humano como sendo o corpo e o que a gente chama de alma é simplesmente o funcionamento mental do cérebro a partir dos dados dos cinco sentidos nesse momento a gente já tem o materialismo o que o Marx vai dizer depois é que esse materialismo ainda era mecanicista e que é preciso entender agora uma relação mais complexa para entender o mundo em geral e o mundo humano em particular de uma relação mais complexa que é a intervenção da contradição aí passa por um outro caminho então o Marx vai ter como Hegel um pé no iluminismo sem dúvida nesse iluminismo materialista principalmente do século XVIII agora ele vai ter um outro pé também de certa maneira no romantismo tal como Hegel quer dizer o projeto do Hegel é claramente um projeto de tentar conciliar romantismo com iluminismo então ele concede para o iluminismo a ideia da razão da liberdade como algo que vai e para o romantismo ele concede a ideia de que de fato o iluminismo naquele pensamento unilateral dele de que não há contradições do mundo se há elas têm que ser eliminadas por isso o iluminismo está banalizando a realidade complexa do mundo só que o romantismo para fugir disso para digamos mostrar a complexidade maior do mundo o romantismo faz o que? ele escapa da razão e busca então a visão do todo a contemplação imediata do todo ou na arte ou na religião então você tem no começo do século XIX na Alemanha por exemplo pensadores que estão dizendo não não dá para a gente construir a partir da análise uma síntese do todo por isso que a razão é falha a síntese do todo é dada de imediato pela intuição estética ou então pelo sentimento religioso com a captação da divindade ou de algo que é o todo e Hegel vai tentar fazer justamente uma conciliação dizendo não precisa de uma coisa intuitiva ou do puro sentimento embora a intuição e o sentimento sejam etapas importantes do conhecimento mas o que nós temos que construir é uma forma de racionalidade que dê conta portanto iluminista mas que dê conta da contradição é aí que começa a dialética ele diz claro que o mundo é contraditório claro que é feito de luz e sombra de som e silêncio e aquelas polaridades todas que o romantismo valorizava a tradição do real então Marx também tem um pé nisso na juventude tem uma concepção muito trágica de vida e depois mais velho e diz olha não sei se é tudo trágico mas pelo menos o capitalismo é e portanto como a dialética só que uma dialética que ele agora digamos propõe ser uma dialética materialista negativa crítica e não mais a dialética conciliadora lá do Reino certo a gente tem a gente tem cinco seis minutos e para para fazer uma espécie de balanço de fechamento de leitura de leitura geral quero voltar a um tema que se levantou logo no princípio da conversa da entrevista sobre a visão que muitas vezes se tem do iluminismo como uma filosofia otimista otimista em relação à história humana otimista em relação ao progresso da razão faz sentido falar no iluminismo como uma filosofia otimista e a persistência dessa ideia a difusão dessa ideia do otimismo intrínseco ao iluminismo ela atrapalha ou ela ajuda a pensar o iluminismo e o seu lugar seja no século 16, 17 seja hoje 17, 18 seja hoje eu acho que o iluminismo atrapalha acho que o pensamento iluminista não é um pensamento otimista é um pensamento ao contrário não chega a ser pessimista mas é um pensamento acima de tudo cético então a discordância que eles vão ter em relação aos racionalistas do século 17 incluindo aí Spinoza incluindo Hobbes Pascal Malebranche principalmente Descartes Bacon etc é esse é de que colocar uma coisa uma espécie de construção a priori do conhecimento etc é uma simplificação é uma simplificação que compromete depois todo o esforço do conhecimento então a verdadeira dúvida eu tinha falado a respeito do Descartes então enquanto a dúvida em que Descartes era uma coisa metódica então ele coloca a dúvida mas para depois chegar a certeza os iluministas os autênticos do final do século 17 durante o século 18 eles vão propor os grandes autores vão propor a dúvida constante não como um momento para chegar a uma certeza mas sim claro como uma etapa para chegar ao conhecimento mas um conhecimento que tem que ser refeito a todo momento então e isso é que dá margem inclusive para o surgimento da história como disciplina que vai ser uma das coisas fundamentais do século 18 em relação a tudo a própria pesquisa biológica então o grande o grande primeiro naturalista do século 18 que é o Biffon e depois o Linneus eles fazem o que eles chamam de história natural e a história é justamente uma classificação principalmente uma enumeração uma descrição de tudo o que existe uma coisa enciclopédica claro essa é uma pretensão mas é ao mesmo tempo algo que não procura transcender simplesmente o que se está vendo o imediato em primeiro lugar a realidade tal como ele se coloca ela se coloca diante de nós e daí não só a história natural mas também pensar essa essa coisa enciclopédica do ponto de vista exonômica do ponto de vista dos eventos humanos e agora surge a história como não como um conjunto de anedotas ou então o contrário como uma prova da providência divina como pensavam ainda autores do século 17 mas a história como uma uma disciplina digamos séria e filosófica o próprio Voltaire que propõe a ideia de uma filosofia da história ele próprio foi um grande historiador escreveu vários livros importantes o mais importante na minha opinião é o século de 1914 cujo título é muito bom porque o objeto aliás da discussão não é o 1914 e sim o século de 1914 o tema que ele trata então ele está colocando o contexto digamos cultural como sendo o tema principal o contexto político e cultural então não é por acaso que é isso começa no século 18 e a história e toda essa perspectiva científica tem a ver diretamente com o ceticismo e não com o otimismo esse é um ponto chave para nós mas não o ceticismo no sentido de que ele é improdutivo é uma dúvida que não leva a nada não é que tem como função é desconfiado que existe para propor algo novo e em seguida desconfiar de ser algo novo para propor algo diferente 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 enfim é um antidogmatismo acho que esse é um ponto chave o antidogmatismo e é isso que está fazendo falta aí no nosso mundo no século 21 sem dúvida te agradeço muito Jorge estamos com o tempo quase 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 encerrado agradeço a todo mundo que acompanhou essa conversa em algum momento acho que uma moça chamada Beila perguntou se a entrevista ficaria gravada ficará daqui a cinco minutos assim que acabar ela vai estar disponível no IGTV via Instagram e nos próximos dias nós subimos a entrevista também para o YouTube para o canal da revista de história no YouTube e para várias plataformas de áudio Spotify Deezer Google Podcast Apple Podcast etc Jorge prazer imenso muito obrigado de novo outro dia a gente marca mais para frente a gente marca outra conversa daí para falar de Marx né Marx certamente aí eu respondo melhor essa questão do mal e do iluminismo tá ótimo muito obrigado obrigado a revista prazer gente muito obrigado como eu disse no começo as entrevistas a partir de hoje se tornam quinzenais portanto daqui a 15 dias nós teremos Sean Purdy falando sobre a história dos Estados Unidos boa noite para todo mundo e até daqui a 15 dias obrigado de novo Jorge boa noite obrigado a você tchau tchau